Vamos seguindo aqui com os desvarios de Jair Bolsonaro, ele que voltou a falar, olha, eu sou da tese de deixar o Bolsonaro falando, mas, enfim, a nossa obrigação como jornalista é reproduzir as insanidades, também as insanidades das nossas autoridades. E o Jair Bolsonaro, obviamente, já em ritmo, sempre em ritmo de campanha, voltou a acusar o Sérgio Moro, ele que é a grande ameaça, o bolsonarismo é a grande ameaça, inclusive, a que o Bolsonaro nem vá para um segundo turno, apesar dos 9%. É isso que é intrigante. É muito importante que vocês entendam o seguinte, as pesquisas eleitorais realizadas até o fim do ano passado, eu acabei de mencionar isso na conversa com o Diogo, eram pesquisas que, enfim, elas estavam sendo feitas sem nenhum tipo de crivo oficial. Eu fiz alguns alertas aqui, vocês podem comprovar que nessas três pesquisas realizadas, realizadas não, estão sendo realizadas, mas que já foram registradas no TSE, agora elas começam, lembra que eu falei aqui, vocês que me acompanham sabem, agora elas começam com o questionário eleitoral. Você vai votar em quem? Qual o conhecimento que você tem em relação a determinado candidato? Não é mais aquela coisa assim, você está desempregado? Você está mal das pernas? Você está ruim? Alguém morreu na sua família de Covid? Então, você tinha emprego no governo Lula? Você vai votar em quem? A gente viu de tudo, agora não, agora tem um padrão ali, é um padrão de mercado, não é que existem regras ali muito definidas do TSE. Obviamente, a justiça eleitoral regula a realização das pesquisas, mas quem regula é o próprio mercado político, porque se determinada pesquisa é muito direcionada, quem se sentir prejudicado pode ir lá e tentar impugnar aquela pesquisa, porque pesquisa eleitoral também, nesse caso aqui de ano eleitoral, é um documento, é um documento oficial, ela vira, ela tem esse caráter de realmente buscar ali o sentimento do eleitor naquele momento. E agora, neste início de ano, a gente espera que essas pesquisas possam nos dar um panorama um pouco mais próximo da realidade. Então, sabendo disso, o Bolsonaro já entrou aí, já colocou, já mirou, voltou essas baterias ao Sérgio Moro, e, obviamente, a única coisa que ele pode falar, de alguma maneira, ainda que indireta, reafirmar, inclusive, as acusações do Moro, dizendo que o Moro se achava dono do Ministério, né? O Moro se achava dono do Ministério. Solta o VT, Daniel, por favor. No início do governo, teve uma, ele botou lá numa, num conselho, uma senhora de nome, senhorita, né? Senhora senhorita jovem, Ilona Zabó, que quando eu vi, eu falei, essa senhora aqui não tem nada com o que a gente defende. Né? Ela, as posições dela são bastante progressistas. Não interessa essa pessoa no nosso meio. Ah, a gente precisa, pra ter o contraponto. Aí, o Moro, o contraponto já tem que ir imprensa. Você não tem que botar a gente lá dentro, toda a pancada em você, pra pegar o que acontece lá e jogar pra imprensa. Sim. Possivelmente, isso é a conselha. Ele veio três dias pra demitir essa mulher. Ele passou a ser, achar que era o dono, lá do, do Ministério. Querendo ser mais presidente do que o senhor, né? Inclusive, na véspera, quando ele esteve comigo, eu falei lá no dia que ele pediu, ele pediu demissão, né? Ele aceitava de mandar embora o diretor-geral, só em setembro, quando eu o indicasse para o Supremo. Que petulância, que petulância. Eu confesso que acreditei, né, no começo. Muita gente acreditou, né, no começo. Nosso papel é lembrar a você, que nos assiste, aquilo que os nossos políticos falam. Então, vamos lembrar aquilo que o Bolsonaro falava quando anunciou o nome do Moro para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública? Solta o VT, Daniel. Ele falou qual deveria ser, o que ele conseguiu fazer lá dentro e queria meios de liberdade para perseguir uma agenda para combate efetivo da corrupção ao crime organizado. Obviamente, ao lado da Constituição e das regras. Outras coisas nós conversamos e chegamos em acordo em 100% em tudo. Então, bem entender que quem ganha não é o governo Jair Bolsonaro, mas sim o Brasil. Com essa agenda está expositiva, com o nome de peso, de uma pessoa que, por si só, pelo seu trabalho, demonstrou ao povo brasileiro que é possível, sim, combater os mais malos que temos na nossa nação, que é a corrupção. E ele lá disse que a Lava Jato não será esquecida, até porque, bons juízes, temos no Brasil todo, em especial em Curitiba, que acompanha esse caso, essa operação leva avante. E ele será agora não combatendo apenas a corrupção no âmbito Lava Jato, mas no âmbito de todo o Brasil. Mas ele acaba comandando também o setor de segurança pública, o combate à criminalidade, que não foi exatamente uma especialidade dele nesses anos todos. Ele falou com o senhor sobre isso, sobre a escolha de nomes técnicos para setores táticos e operacionais. Eu conversei com ele que ele terá tanta liberdade para escolher todos os que comporão o seu segundo escalão. Muito bem. O Moro respondeu no Twitter. Põe aí, por favor, assim como Lula, Bolsonaro mente. Nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa e o Barra Torres e agora mente sobre mim. Não é digno da presidência. Não dá para discordar do Sérgio Moro em relação a estas colocações. Aliás, o Bolsonaro voltou a falar, né? Confirmar o estelionato eleitoral e agora ele diz que enganou. Vocês caíram no golpe porque quiseram. É aquele meme, né? O golpe está aí. Cai quem quer. Solta o VT, Daniel. É a mesma coisa que aquele cara fala que quer ter um filho, né? Eu quero ser papai. Ou a mulher fala que eu quero ser mamãe. Ah, tem que arranjar uma mulher o primeiro, o segundo tem que arranjar o homem. Tá? Eu, para conseguir disputar eleições, tem que ter um partido. Se fosse para o PP, ia ser criticado. Para o PTB seria, para qualquer partido seria, seria, seria criticado. É mesmo quando o cara fala, ah, o centrão. Então, vocês votaram no cara que foi do centrão. Eu fui do PP por muito tempo. Fui do PTB. Fui do, então, PSL. Agora, não quer dizer que todo mundo que está lá seja pessoas que merecem rejeitada pela sociedade. Pessoal, realmente, não serve. Como a maioria que está na esquerda, não presta. Põe esse, põe esse memezinho que está circulando aí. Amplia. Eu te mandei agora. Amplia ele aí. Estoura na tela. Estoura na tela. Aí, aí. Bom, muito bem. Imagina se a propaganda eleitoral fosse assim, gente. Vou acabar com a Lava Jato, interferir na PF para me livrar das denúncias rachadinhas, colocar petista na PGR e no STF, aumentar o fundão eleitoral e entregar o governo para o centrão. Votem em mim. Vote em mim. Você votaria no Bolsonaro? Bom, isso aí é o estelionato. Então, abra o olho. Campanha eleitoral, eles inventam o que eles querem. Eles falam o que eles querem. Aliás, a gente pode fazer um meme também desse do Lula, né? Olha. Tchau.